Olá amiguinhos, vamos brincar! A Primavera Uma borboleta cedo despertou, pintou-se de várias cores e devagarinho voou. Encontrou-se com seu amigo Joãozinho Caracol, brincaram com uma bola e aproveitaram o sol. Quando se cansaram, quietinhos ficaram, sentiram o perfume das flores e suas lindas cores admiraram. Ei, estiquem as orelhas, disse contente a largata. Ouço chegar uma abelha, vejam que ela não tarda. Com um cesto cheio de flores, vinha a abelha trazendo muitas cores. Festejaram felizes a chegada da estação. Primavera cheia de cores, alegria e emoção.